Eu estou aqui no Recanto Ecológico Saburo com o Douglas. O Douglas é uma pessoa muito querida e não gosta de ser filmado, mas ele vai filmar porque o seu Yoshiro teve que atender, tá? Então a gente vai passando o pessoal. Douglas, conta pra gente como é trabalhar aqui. Bom, trabalhar com o seu Yoshiro no Saburo, né? É. É especial. É especial trabalhar aqui com ele. É muito ensinamento, muito profissionalismo e acima de tudo trabalhar com plantas bonitas. É, né? É. Gosto de trabalhar aqui. Você gosta, né? Gosto. E vem cá, e esse sorriso dele é assim o tempo inteiro? Todo tempo. Não tem tempo ruim. Todo mundo aqui é assim? Não tem tempo ruim pra gente aqui. É com chuva, dá uma olhada aí. Com chuva e sem chuva, é assim. Pera aí que eu vou rodar aqui a câmera um pouquinho pro pessoal olhar. Olha o tempo, olha o tempo de chuva. Olha, gente, tá vendo? Tá dando pra vocês verem? É porque as gravações nossas aqui é meio loucas, né? A chuva é desse jeito. É. Então, e tem muita visita aqui, porque parece um lugar tão tranquilo. Parece não é, porque eu vivo aqui, né? Tem, porque a gente tem um lugar especial, passa uma energia boa, uma energia positiva, produtos bons, de qualidade e barato. Isso eu acho também. Entendeu? Então, nós temos um, 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 uma pegada a mais que é no preço. Você não encontra orquídea de 15 reais? Encontra? Não. Não encontra. Agora aqui encontra. Curso de orquídea também a gente não encontra. Não encontra. E aqui você encontra. É verdade, é verdade. Como é que faz? Não, Douglas, peraí. Como é que faz pra chegar aqui e ensina pro pessoal? Pra quem vem de Samambaia, pra quem vai pra Taguatinga, fica do lado esquerdo. E pra quem vem de Taguatinga pra cá, entrando pra Samambaia, fica do lado direito. O ponto de referência é o sítio Gerani ou, então, do outro lado aqui, o hospital HR Sun. HR Sun, subindo a Samambaia. E pra quem é de fora e quiser vir passear aqui, como é que faz? Pode vir que estão as portas abertas. Ou então acessa lá Recanto Saburo e tá lá o aplicativo que você vem pra ter aqui. Isso, gente. E pelo Uber também, que é tão baratinho o Uber, né? É, o Uber em Brasília é bem barato. O estacionamento é bem amplo, atendimento personalizado e tiramos qualquer tipo de dúvida sobre suas coisas. Isso, gente. Se você estiver em Brasília, estiver passeando, e realmente tem que vir conhecer esse Recanto. Isso aqui tá virando um ponto de referência em Brasília pra passear. Sabe, assim, é muito gostoso passear aqui, ficar aqui. E outra coisa, ninguém te incomoda aqui querendo vender nada não, viu? Você fica aqui, tem a mesa pra sentar. Você falou uma coisa séria. Aqui a gente não quer vender, porque a gente trabalha com vidas. Quem mexe com vida tem que ter respeito. Pela vida. Pela vida, porque plantar é vida. Isso mesmo. Não é isso, não é verdade? É verdade. Então não tem nada disso. Compra não. Fique bem à vontade. Isso, entendeu? Você pode vir, ficar aqui. Pode ter uma mesa enorme lá fora, que eu vou dar um palco e vou mostrar pra vocês. E a gente fica aqui passeando, conversando, e quem quiser levar, leva. Quem não quiser, fica aqui. E sem contar que tem as frutinhas, né? Tem jabuticaba, tem framboesa, tem manga, jaca, abacate. Tudo pra você comer, porque geralmente tá sempre tendo flor. É, e aí você pode colher e comer. E outra coisa, o abacate você tem que trazer seu açúcar, né? Porque senão é demais, tá? Eu vou dar um palco.